Muitos vão orar e querem encontrar alguém Que garanta ao máximo a paz nos corações Não há o que temer, embora o medo exista em nós Mas apenas faz mover montanhas com poder Rode um milagre em mim acontecer Quando você acreditar A esperança em ti, ninguém jamais irá matar Depende só se tu quiseres crer O medo acabou, pois ele agia sempre em vão A esperança em ti parar, aos ares flutuar Não posso explicar O que o coração de alguém Sente quando encontra a paz e a fé pra ir além Pode um milagre em mim acontecer 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 Quando você acreditar A esperança em ti, ninguém jamais irá matar Depende só se tu quiseres crer A coragem te fará vencer A coragem te fará vencer Que que chegará E nada enfim lhe faltará Ouça a voz A voz que diz Contigo 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 eu estarei Acredite Quando você acreditar Quando você acreditar Acreditar A esperança em ti, ninguém jamais irá matar Depende só Depende só Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O que é o que é o que é o que é?